Será que vem alívio para o bolso do brasileiro? Segundo a apuração do jornalista Gerson Camarote, da Globo, a Petrobras deve anunciar uma medida envolvendo o valor dos combustíveis nesta terceira semana de maio. Confira mais detalhes neste vídeo do JC Play. A expectativa é que haja uma redução de até 30 centavos no preço da gasolina praticada nas refinarias, o que representaria uma queda de 10% no valor. Além da gasolina, deve cair também o preço do diesel em 10 centavos e o valor do botijão de gás em 15 reais. A redução estaria em fase final de estudos pela estatal. Uma reunião para tratar o tema já teria acontecido na manhã de quarta-feira, 10 de maio, no Palácio do Planalto, entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro Rui Costa, da Casa Civil, o ministro Alexandre Silveira, de Minas e Energia, e o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates. Para ficar por dentro das principais notícias do Brasil e do mundo, é só acessar o site do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.